Atenção, o jogador do Flamengo, Matheus Gonçalves, foi assaltado na saída do Maracanã logo depois de vencer o Campeonato Carioca. É o carro e a medalha de campeão do atleta foram roubados. Renata Igrejas, do Rio, volta a trazer as informações, roubado com fuzil na cabeça, com ameaça de morte, tudo que infelizmente o Carioca, vez ou outra, se vê numa situação como essa, Renata. Renata, conta pra gente, o carro já foi recuperado? Como é que está o jogador depois desse susto, minha amiga? Foi sim, meu amigo, mais uma vez. Bom dia a você, bom dia a todos. Não só o carro foi recuperado, mas também todos os pertences que estavam ali dentro do veículo, como a camisa que Matheus Gonçalves usou na partida ontem à noite e a medalha pela vitória do Campeonato Carioca. A gente fala em frente aqui ao Maracanã, onde esse jogo aconteceu ontem, domingo, e aí o jogo terminou por volta das 7 horas da noite. O jogador então pegou o carro dele, estava aqui no estacionamento, junto com a família, pra voltar pra casa por volta das 8 horas da noite, ele estava ao volante. E aí, segundo Matheus Gonçalves, quando ele passava em frente ao Morro da Mangueira, comunidade que fica aqui do outro lado do Maracanã praticamente, ele então foi abordado por criminosos armados com fuzis. Disse o Matheus nas redes sociais que as armas foram apontadas, inclusive, pra cabeça da família. A irmã dele está bastante arrasada, ele chegou a colocar posts nas redes sociais falando sobre isso. E aí o carro dele foi levado com uniformes, com celulares e também com a medalha pela vitória do Campeonato Carioca. Essa partida que aconteceu ontem aqui no Maraca contra o Nova Iguaçu. Só que aí, hoje de madrugada, iniciozinho da madrugada dessa segunda-feira, o carro então foi devolvido, foi recuperado com todos os pertences e também a medalha. O jogador usou as redes sociais pra agradecer aí as mensagens de carinho, enfim, por todo o apoio. E aí o veículo então foi recuperado. A nossa produção entrou em contato com as polícias civil e militar pra saber se a PM foi acionada e também pra saber se esse roubo foi registrado em alguma delegacia, mas nenhuma das duas se manifestou até o momento. Volto com vocês. Obrigado, Renata, pelas suas informações. A gente lamenta demais porque só mostra que ninguém tá imune, né? E nem mesmo uma região lotada de gente depois de um campeonato esportivo tão importante e certamente tão policiado, os bandidos não tão nem aí.